O Galo de dois vizinhos recebeu o Ampere no Teodorico Guimarães, as duas equipes já classificadas para a sequência da competição. Mas com bola rolando, os times buscavam pontos para melhorar a posição nesta fase. E o Galo aproveitou a troca de passes para fazer 1x0 com o Neném Ribeiro. O jogo seguiu movimentado, mas o placar não foi alterado. E com a vitória, o dois vizinhos terminou na terceira posição. O que deixa o time automaticamente classificado para as quartas de final. Já o Ampere passa para as oitavas e irá encarar o Marechal na próxima fase. Já em Beltrão, o Marreco recebeu o Foz e saiu na frente com Zé Marques, 1x0 no Ginásio Arrudão. Ainda no primeiro tempo, o Foz buscou o empate e conseguiu com Dudu, 1x1. Na segunda etapa, o Marreco fez o gol da vitória com Teixeira. Final, o Marreco 2, Foz 1. Nas oitavas de final, Foz e o Marreco irão se enfrentar novamente, sendo o primeiro jogo em Francisco Beltrão e a volta em Foz do Iguaçu.